E olha, essa semana apareceram novos furtos de fiação elétrica, algo bastante recorrente, comum até infelizmente, porque vira e mexe a gente noticia isso aqui, né? E é um crime que tá na mira da polícia. Nessa semana a gente teve dois furtos, né? Desse tipo, em residência. E ontem, em um estabelecimento comercial, também acabou sendo alvo dos bandidos. Coloca a Dai Oliveira aqui pra mim, que vem trazendo essas informações ao vivo. Dai! Além de trazer um transtorno danado, a gente também tem que começar a combater esse tipo de crime no receptador, né? Porque se tem gente que tá roubando, tem quem tá comprando, né? Exatamente, Wood, é isso mesmo. E tem, inclusive, uma lei que já muta essas pessoas, que já penaliza as pessoas que fazem a venda desses cabos, né? De fios de energia, cabos também de cobre, fios de cobre, e as pessoas que compram. Então, isto é crime. Sempre foi, mas agora tem uma lei regulamentar aqui em Três Lagoas. E ontem, nós tivemos mais esta situação, um laboratório na região próxima ali da rodoviária, em Três Lagoas, um homem de 53 anos foi flagrado por pessoas que estavam ali próximos. E essas pessoas que viram o momento em que ele fazia o furto, acionaram a polícia. A polícia chegou em tempo, chegou lá no momento de interromper. Ele já havia ali aberto a porta, arrombado a porta, né? Arrombado o cadeado, tinha diversas ferramentas, chave de fenda que ele usou pra fazer este furto. Ele conseguiu cortar alguns cabos, mas a polícia conseguiu interromper o ato por completo. Só que a polícia, quando chegou lá, verificou que este homem de 53 anos, autor do furto, em menos de um mês, já estava preso pela mesma prática, pelo mesmo crime, por roubar fiação elétrica e provavelmente fazer a venda aí posterior. Então, há menos de um mês, ele estava preso por este crime e ontem voltou a cometer e foi pego pela polícia em flagrante, mais uma vez, Rude. 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 Rude.